Olá! Vai um chazinho aí? Vamos falar de ponto de vista? Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. E do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é muito pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Então, respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os seus. Às vezes, o ponto de vista tem uma certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau. Tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final.